Bom, boa tarde a todos pelo horário do Brasil. Meu nome é Ronaldo de Oliveira Batista, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisador do CNPq. A minha função aqui é apresentar a mesa História da Linguística, o que é, nesse evento, nessa mesa redonda, nesse evento que é absolutamente excepcional e que já com certeza marcou a história da linguística no Brasil e a história da Abralim pela relevância e pela qualidade das palestras, das conferências, pela capacidade de reunir pesquisadores de lugares tão diferentes. Esse evento, Abralim ao vivo, ele é organizado pela Associação Brasileira de Linguística, Abralim, com o apoio da Associação de Linguística e Filologia de América Latina, a UFAO, da Sociedade Argentina de Estúdios Linguísticos, do Comitê Internacional Permanent de Linguística, da Linguist Society of America, da Linguist Association of Great Britain, da Associação Europeia de Linguística, da Associação Internacional de Linguística e da Associação de Linguística Aplicada no Brasil. Vejam que é um grande número de associações de linguistas que tornam esse evento de uma magnitude bastante impactante e que faz com que essa mesa redonda considere uma honra a participação nesse encontro, nesses tempos em que participamos. Para nós é muito honroso poder apresentar o nosso trabalho, que é feito por linguistas na área da história da linguística, nos estudos da história da linguística, o que para nós representa o reconhecimento de uma área da historiografia da linguística nesse espaço nobre que é o espaço da Abralina. E eu devo mencionar aqui dois nomes importantes que permitiram que nós estivéssemos reconhecidos como campo de pesquisa na Abralina. Eu devo ao Dermival da Hora e ao Miguel de Oliveira uma atenção especial com a historiografia da linguística que permitiram que incentivaram, o Dermival incentivou e o Miguel contribuiu muito para que a historiografia da linguística fizesse parte do elenco de áreas de pesquisa da Abralina. A nossa mesa de hoje é nomeada com uma pergunta. História da linguística, o que é? Para nós, a história da linguística é o conjunto de eventos que se trataram sobre a linguagem ao longo do tempo. Ou seja, a história da linguística é aquilo que a historiografia da linguística investiga. Toda e qualquer reflexão, qualquer pensamento sobre a linguagem estabelecido em qualquer recorte temporal. A historiografia da linguística, da forma como nós entendemos, em diálogo com uma outra área também chamada de história das ideias linguísticas, ela se estabeleceu efetivamente, essas áreas, elas se organizam a partir da década de 1970. E no Brasil nós devemos sempre lembrar o nome de Cristina Altman, que a partir da década de 1990, de fato institucionalizou a historiografia da linguística no Brasil com seu trabalho fundamental. A mesa de hoje tem três convidados que representam diferentes tendências que a historiografia da linguística tem assumido no Brasil ao procurar estudar a história da reflexão sobre a linguagem. Nós temos em ordem alfabética a participação da Mani Quadris Leite, professora da USP, pesquisadora do CNPq, Neuza Barbosa Bastos, professora da PUC e do Mackenzie aqui de São Paulo, e Ricardo Cavalieri, nosso colega da Universidade Federal Fulminha. Esses três convidados vão procurar mostrar para nós três tendências que a historiografia da linguística do Brasil, como eu disse, tem mostrado. Tentar entender como se elaboram portais de documentação em materiais, como se tornar materiais disponíveis para essa documentação. Também o estudo sobre a história do ensino de língua portuguesa e também a questão da história da gramática. Nós vamos começar, então, a mesa. Eu agradeço a Marli, a Neuzinha, ao Ricardo, mais uma vez a Abralim pelo honroso convite ao incluir a historiografia da linguística nesse evento importante. A Marli vai falar sobre a questão da historiografia da linguística e portais de documentação. A apresentação da Marli se intitula Base Documentária, o primeiro passo para pesquisa histórica em ciências da linguagem. Marli, com você. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço ao Ronaldo e à Neuzinha pelo convite. E extensivamente, claro, também ao Miguel e ao Dermeval, que agora você contou a história, fiquei sabendo. E saúdo, então, os colegas da mesa, o Ricardo e a Neuzinha. Muito obrigada, Ronaldo. Bom, então, vamos compartilhar a tela. Ok? Todos bem? Bom, eu inicio falando que falar da construção de bases documentárias não é um tema, à primeira vista, importante cientificamente, porque não é um assunto essencialmente teórico e metodológico, embora seja metodologicamente essencial para pesquisas que exigem análise de dados. E, portanto, estão também relacionadas ao campo da teoria. Assim, é relevante para a ciência, especialmente as ciências da linguagem, no domínio dos estudos históricos e historiográficos, como os nossos, os quais se incorporam bem formados, estruturados e seguros, não se desenvolvem com sucesso. Paradoxalmente, a formação de grandes bases para a realização de pesquisas foi, durante muito tempo, um trabalho considerado menos prestigioso pela academia, tendo sido mesmo depreciado e mencionado pejorativamente por expressões como é um trabalho braçal ou é simplesmente um trabalho mecânico. Mesmo alguns cientistas da linguagem, exatamente quem dessas bases documentárias mais se beneficiam ou poderiam beneficiar-se, essa situação de desprezo, contudo, começou a mudar no fim do século XX, quando o trabalho de organização de córpora ganhou certo impulso, ou ganhou grande impulso. Como exemplo, lembro o grande Corpus do Centro de Estudos Lexicográficos da Unesp, que contém milhões de dados, e o Corpus Brasileiro, que catalogou um bilhão de palavras do português contemporâneo, e está localizado no Lael da PUC-SP. Além desses, o projeto NURC Brasil começa também a entrar na fase digital. O Corpus do NURC Recife já está completamente digitalizado, graças também ao Miguel de Oliveira. E, em breve, o Corpus completo do NURC estará disponibilizado e disponível livremente na internet. Córpora voltados ao estudo histórico, há dois principais no Brasil. O PHPB, para uma história do português do Brasil, que é um site brasileiro com corpus diacrônico, transcrições de impressos do século XIX, e edições diplomático-interpretativas de manuscritos do século XVIII e XIX. O site, porém, não oferece nenhuma ferramenta de análise, e os textos devem ser consultados online, um a um. O Tico Brahe, que é um site brasileiro com corpus de português histórico, mas ainda pequeno, são apenas 76 textos de autores portugueses do século XIV a XVIII. E o site exige autenticação para que se possa entrar. Então, não é de livre acesso. Ao tratar do desenvolvimento das pesquisas voltadas à história dos conhecimentos linguísticos, o RU, 2014, página 11, diz que entre as motivações do trabalho historiográfico, parece que uma das mais importantes é a necessidade de reunir documentos referentes ao conhecimento e à história das línguas. Assim, o autor cita três categorias gerais de trabalhos dedicados à investigação da história do conhecimento linguístico. São eles os que visam a construir uma base documentária, e é esse que nos interessa agora, os que são homogêneos à prática cognitiva, e os que têm papel fundador. Para além de ser, pois, um estímulo ao trabalho historiográfico e uma de suas categorias, a formação de córpora de pesquisa representa um ato de solidariedade com os pares, já que eles fornecem condições, vale acentuar, bem confortáveis de acesso aos documentos de pesquisa. Como no Brasil esse tipo de pesquisa, porque sem dúvida é uma pesquisa, ainda é incipiente no nosso domínio, estamos trabalhando para torná-lo representativo. Nessa perspectiva, há algumas possibilidades de ampliação de acesso aos documentos. Uma é a ampliação do conhecimento da existência dos documentos, e isso é feito pela elaboração das bibliografias. A outra é a reedição de obras a que já temos acesso. Então, preferencialmente, isso por meio digital. Essa é uma investigação difícil, especialmente no Brasil, país em que, durante mais de um século, não se teve o cuidado ou a precisão na catalogação de livros aqui impressos. Como se conclui da leitura da obra A História do Livro no Brasil, de Laurence Hallowell, a produção, que é uma publicação da Eduspe, de 2005, a produção de livros no Brasil, da época colonial, até a época da década de 70 do século XX, não teve cadastro único e seguro. O registro oficial de livros aqui publicado foi, durante muito tempo, sistemático. Conhecemos duas categorias de catálogos. Os que são produzidos por instituições interessadas, como, por exemplo, pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que catalogou os livros produzidos lá na própria instituição, desde 1873, e também os que foram feitos de modo mais ou menos aleatório, ou de modo aleatório, muitas vezes por editores ou bibliófilos muito competentes. Eu cito, por exemplo, Rubens Borba de Moraes, mas que não são de fácil acesso ao público. Em geral, os pesquisadores brasileiros têm amparo para conhecimento de obras do século XIX, por meio, por exemplo, do Dicionário Bibliográfico de Sacramento Blake, que dá informações sobre autores e obras. Por esse quadro aqui delineado, podemos afirmar que não é tarefa simples aceder também às obras metalinguísticas brasileiras do aludido período. Hoje, a publicação digital aleatória que se tem feito de obras metalinguísticas, gramáticas, dicionários e outras, que já se encontram em domínio público, tem auxiliado bastante os interessados na leitura desses instrumentos linguísticos. São cópias em PDF, mas nem sempre pesquisáveis, que podem ser encontradas em bibliotecas e em sites, como, por exemplo, o Google Books e o Archive. Mas o fato de as obras estarem disponíveis em sites não configuram a formação de córpora. Para a formação de um corpus de trabalho ou de uma base documentária, é necessário fixarem-se critérios que atendam ao campo de pesquisa a que ele se volta. Alguns autores conhecidos no domínio da linguística tratam desse assunto, como, por exemplo, Sinclair, que diz, um corpus é uma coleção de partes de texto de língua em formato eletrônico, selecionadas de acordo com critérios externos para representar, na medida do possível, uma língua ou variedade dela como fonte de dados para a pesquisa. Como é evidente, essa definição não se enquadra nos propósitos do pesquisador que deseja formar córpora para o estudo historiográfico, como o que fazemos no âmbito teórico e metodológico, tanto da história das ideias linguísticas, quanto da historiografia da linguística. Partindo desse conceito, todavia, podemos chegar a um outro bem próximo do que nos interessa, como o seguinte, um corpus que serve ao estudo historiográfico é uma coleção de textos metalinguísticos em formato eletrônico, selecionados de acordo com critérios externos para representar, na medida do possível, o conhecimento linguístico produzido na longa duração do tempo e em uma dada tradição, e que serve como fonte de dados para a pesquisa da história dos saberes sobre as línguas e a linguagem. As palavras-chave do conceito são critérios, seleção de textos metalinguísticos, conhecimento linguístico e divulgação eletrônica. O que indica ser um corpus assim selecionado, formado de modo consciente e não aleatório, e, de certo ponto de vista, homogêneo para ser funcional e levar a resultados cientificamente acreditáveis. A homogeneidade é referente, por exemplo, à escolha de uma língua, mas o corpus pode ser heterogêneo sob a perspectiva dos gêneros discursivos e textuais que o compõem. Por exemplo, um corpus de textos de língua portuguesa pode abranger diferentes gêneros, como gramáticas, tratados de ortografia, de estudos linguísticos teóricos e aplicados, consultórios gramaticais, comentários linguísticos, polêmicas, dicionários, etc. Um grande e variado corpus pode dar margem a pesquisas de diferentes escopos, como aquelas sobre história de teorias linguísticas, de conceitos, de autores e bibliografias mais utilizados para a formação do pensamento linguístico. Nosso trabalho com a organização de uma base documentária de gramáticas brasileiras ainda é inicial e foi possível pela colaboração que estabeleci com uma equipe francesa da Universidade de Paris 7, Denis de Drô, por intermédio, especialmente, de Bernard Colombard, coordenador de equipes de construção de grandes corporas, como apresentarei adiante, daqui a minutos, e também de Jacqueline Léon e Arnaud Pelfrène. São ambos pesquisadores, são todos, aliás, os três pesquisadores do Laboratoire de Histoire e de Teorie Languistique. Fui, então, em 2014, convidada para participar do projeto Corpus de Texte Languistique Fundamentaux, CTLF, que vocês veem na tela, para as seguintes etapas de trabalho. inserir textos descritivos de gramáticas, chamados notícias, em francês, notícia, preparar, digitar e editar gramáticas brasileiras. O CTLF é um portal que, como se vê aí no slide, inclui cinco tipos de informação. Tem essas abas que vocês veem à esquerda, a aba verde, que são as abas das notícias ou fichas catalográficas, são 724 fichas, elaboradas por 189 redatores. A aba azul, em que se inclui a bibliografia, são 4.604 referências de 3.348 autores. A aba vermelha, que guarda as imagens das obras que estão lá, que estão lá depositadas, são 136 obras, 184 volumes. A aba amarela, são textos digitalizados, em Word, são 794 textos, dentre os quais temos 46 em língua portuguesa, sendo de gramáticas e tratados ortográficos portugueses e gramáticas brasileiras também. E a aba laranja, que guarda materiais internos da equipe. O acesso ao site é livre e gratuito a todos os interessados em estudos de textos metalinguísticos de diversos gêneros, gramáticas, ortografias, dicionários, observações sobre o uso, norma, etc. E em mais de 20 línguas, produzidas em diferentes momentos da história. Do lado brasileiro, o trabalho por mim coordenado conta com a participação dos membros do GT Gramático, História, Descrição e Discurso, que tem realizado pesquisas sobre história das ideias linguísticas, elaborado notícias descritivas e descritivas de gramáticas e corrigidos textos das gramáticas publicadas. As fichas descritivas apresentam e descrevem as obras e são formadas por 38 campos visíveis e alguns outros internos que não aparecem, evidentemente, ao público. Os campos das fichas são os relativos a dados factuais que vocês veem em azul e os analíticos que estão aí aparentes em vermelho. não vou ler todos porque realmente não dá tempo. A situação das notícias no site é a seguinte, são 22 fichas descritivas brasileiras, são 28 portuguesas de gramática e 16 de ortografia. Textos de gramáticas, nós temos 12 brasileiros, 12 gramáticas brasileiras e 4 chegando em andamento. Os portugueses são 20 textos portugueses de gramática e 6 de ortografia. Aqui eu tinha pensado em mostrar alguns exemplos de fichas descritivas, por exemplo, Antônio Estevam da Costa e Cunha, elaborada pelo nosso colega Ricardo Cavalieri, mas eu percebi que fazer o acesso aqui diretamente é muito complicado e demora. Então, eu vou mostrar de outro modo alguns exemplos de fichas não exatamente esse. E o de Manuel Saída ali, gramática secundária, uma ficha feita pela nossa colega Mercedes Raquerotti. Também pretendia mostrar um texto completo, por exemplo, a gramática portuguesa de Francisco Sotero dos Reis, mas realmente não dá para fazermos esse trabalho. Agora, eu quero chamar atenção para esse código T1, T2 e T3 aqui que vocês veem aí no slide. As gramáticas são postas no site em partes. O T01 indica que é o texto 1 em que há o corpo da gramática. Nos demais há os textos paralelos, o T2 e o T3 e pode haver até um T4, por exemplo, são os prolegômenos, são prefácios, etc. Então, o texto principal vem sempre como com esse código T01. Para a consulta aos textos na aba amarela, o processo é como vamos ver, deixa eu me ver aqui, acho que eu vou ter que ir um pouquinho aqui, é como, é quase a mesma coisa desse processo aqui da aba verde, das fichas catalográficas. A consulta é muito prática, vocês veem aí à esquerda os campos autor, título, setor, período, língua e mais abaixo na segunda elipse ali por autores, por títulos, por códigos. Então, é necessário, por exemplo, escolher um autor simplesmente, por exemplo, se colocamos Lacunha, aparecerão os autores que têm esse sobrenome, por enquanto tem só um, então vai aparecer a ficha elaborada pelo Ricardo e nós escolhemos aqui por autores. Agora, é possível escolher por setor, aqui à direita nós temos gramáticas brasileiras, mas poderíamos escolher qualquer uma outra, por exemplo, as eslavas, as russas, etc. e aí damos um clique ali no enviar e o texto vai aparecer. Bom, eu volto aqui um pouquinho para dizer que este material foi elaborado pela equipe do grupo cujos nomes dos integrantes aparecem aí, vocês estão vendo. bom, em seguida nós vamos ver esta página aqui do 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 da gramática portuguesa de Sotero dos Reis. Nós temos de um lado, do lado esquerdo, a página digitalizada em Word. O que que é preciso verificar aí? nós vemos uma seta vermelha aqui na parte de baixo e um númerozinho em azul, não sei se dá para todo mundo ver. Quando estamos fazendo a consulta, se clicamos nesse número azul, no número da página, nós teremos ao lado do da página digitalizada aparece a página original e essa direita é a página original do texto de Sotero dos Reis. Bom, então, a pesquisa é bastante prática. Aqui eu mostro alguma dificuldade de leitura que alguém pode ter quando na página original, e dessa vez a página original está à esquerda, quando na página original aparece uma imagem aparece, por exemplo, um traçado como esse que nós vemos aí nas duas colunas masculino e feminino. No nosso material em Word não aparece nada gráfico, nem imagem, nem traçado, nenhum. Então, normalmente, nós vamos ver um material digitado como está aqui, essa coluna de masculino e feminino. se alguém tem dificuldade de ver, de entender como, o que significa isso, então, ele recorre à página do original. Bom, as etapas fundamentais do trabalho são essas que vocês veem e mais tarde um pouco posso explicar se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso. Seleção, tratamento do texto, tratamento, prova, correção e a publicação. Uma rápida vista no trabalho realizado e no que está em curso está num relatório produzido por mim e pelo colega Arnaud Pellefrenner. Eu também gostaria de mostrar isso online, mas não é possível. Vou mostrar um pouco disso aqui nos quadros de síntese. aqui nós temos um quadro das gramáticas brasileiras com as quais trabalhamos de 2017 a 2018, quando eu estava em estágio de pesquisa lá em Paris, não é? E aí vocês veem o trabalho que estava em andamento, não é? mas esse trabalho em andamento também aqui em pré-tratamento nós vemos aí, por exemplo, a gramática de Eduardo Carlos Pereira, Saíde Ali, Maximino Maciel, Rocha Lima e Carneiro Ribeiro, não é? São gramáticas que estavam aí e estão ainda para serem publicadas. publicadas já foram, já passaram pela fase do pré-tratamento e estão na fase de correção. Aqui um quadro bem mais atualizado, esse quadro aí de agora, recente, não é? Nós vemos em amarelo o que diz respeito a minha, a minha equipe, em laranja o que diz respeito ao trabalho do Arnô, o que tem carinha bem alegre e sorrindo aí, os smiles, são os trabalhos já completamente prontos e publicados, seja publicados no site do CTLF e há três que são publicados em uma coleção de gramáticas brasileiras que vou passar a falar, não é? Então, aqui há toda a descrição daquelas etapas do material da pesquisa realizada. Vocês veem aí detalhes as notícias CTLF, onde tem vigor, significa que é o tratamento das imagens, porque aparece página a página, paralelamente a página digitada e a digitalizada, e no site vermelho é possível vermos a gramática completa aí em PDF por meio de imagens, por meio de um sumário que é dinâmico, né? E depois nós temos CTLF se está já publicado, se está online ou não, e o e-book que é da coleção gramáticas brasileiras, se já está publicado ou está em andamento. Bom, agora eu passo a falar, se bem que eu volto um pouquinho só para dizer aqui, eu tinha anotado e me esqueci de apresentar, mas em 2019, seis gramáticas foram ao ar, as gramáticas de Felipe Benício Conduru, Adélia Enes Bandeira, Batista Caetano, que não é uma gramática, é um texto metalinguístico, Adriane Rivé, Júlio Ribeiro e Laurindo Rabelo. Cinco estão em fase de correção, que são Saída Ali, a gramática elementar, Maximino Maciel, a descritiva, Augusto Freire da Silva, Manuel Pacheco da Silva Júnior, a gramática, porque o Noções de Gramática já está online. Cinco estão em pré-tratamento, que foram aqueles ali que eu mostrei, né? sobre a coleção gramáticas do Brasil. Desse trabalho inicial de formação dessa base documentária, resolvemos, o Arnaud e eu, publicar uma coleção de gramáticas brasileiras, pela qual pudéssemos, de um lado, levar diretamente ao público brasileiro uma parte das gramáticas integrantes da base, nesse caso, e esses materiais em e-book, publicados eletronicamente na forma de e-book, precedidos, então, de uma análise e essa parte da análise ficou, evidentemente, ao meu encargo. De outro lado, mostrar e divulgar a base do CTLF. As obras estão no portal de livros abertos da USP de acesso franqueado a todo o público. Com esse intuito, selecionamos dez volumes dessa base, agora, inicial. O critério de escolha das obras foi, basicamente, o da representatividade da gramática para a história da gramática brasileira, o que foi verificado por meio dos seguintes pontos. Então, o critério é a representatividade e os pontos são o tratamento teórico da matéria gramatical, o prestígio da obra e do autor, verificado pela projeção do trabalho em outros posteriores, a aceitação editorial da gramática, o tempo de circulação e número de edições, importância da obra nas diferentes regiões do Brasil, relevância da gramática para o ensino de língua portuguesa. as gramáticas foram distribuídas em duas séries, na série um, são as gramáticas que têm um fundo, uma segunda teoria de fundo, além da teoria tradicional, então, nesse caso, é o fundo racionalista, filosófico. são essas as gramáticas cinco primeiras e três delas já estão lá no portal de obras abertas lá da Universidade de São Paulo. A coleção, então, tem uma série dois e essa de base histórico-comparativa, então, são essas obras a de Adélia Enes, bom, eu acho que nem dá tempo de ler todas, mas vocês podem ver, Grive, Ernesto Carneiro Ribeiro, Serões, Pacheco, da Silvia Lameiro de Andrade, Noções de Gramática e Maximino. Quanto à organização de cada volume, quanto à organização, cada volume traz um texto de apresentação da coleção, então, nesse texto falamos do CTLF, falamos disso tudo, do grupo, depois, o estudo introdutório, como eu havia dito, e, por fim, o texto da gramática. Esse, o estudo introdutório está marcado aqui com essa chavezinha vermelha que vocês veem, e aí é o terceiro volume que traz a gramática portuguesa de Francisco Sotero dos Reis. Agora, todos os volumes também trazem uma lista de publicações das gramáticas em língua portuguesa, somente as gramáticas em língua portuguesa, tanto as de Portugal quanto as daqui do Brasil. O sumário, esse sumário que vocês veem é também dinâmico, então, quando clicamos em qualquer um dos capítulos, aí nós vamos direto para o que interessa, não é? E uma outra, um outro dado que merece ser explicado é que, nesse caso, a obra digitada em Word também não tem o mesmo formato que aparece lá no CTLF. nesse caso, nós preferimos para também não ficar com páginas muito, com espaços em branco nas páginas, fazermos aí a apresentação seguida e, às vezes, em uma página só, nós vemos mais de uma página do original, como fica aí evidenciado nesse slide que vocês veem onde começa a página do original e onde termina, então, marcamos ali o númerozinho da página, não é? Bom, para terminar, é preciso dizer que, embora este seja um trabalho bem pesado, gigantesco, na verdade, seria necessário usar o pleonasmo, é um trabalho trabalhoso, há algumas compensações em fazê-lo, do ponto de vista acadêmico e científico, dos dois pontos de vista, se encarado individualmente, o trabalho é enriquecedor porque permite ao pesquisador conhecer a fundo cada autor e obra com a qual lida, já do ponto de vista mais amplo, da coletividade, o trabalho é também recompensador pela certeza de que se contribui para a institucionalização da área de história e historiografia no campo das ciências da linguagem. Então, a criação da base documentária, de uma base documentária, beneficiará muitas pesquisas que poderão levar à ampliação do conhecimento acerca da formação do pensamento linguístico brasileiro sobre a língua portuguesa. Então, aqui estão algumas referências que eu usei para montar o trabalho e muito obrigada a todos. tudo bem, Ronaldo? Ronaldo, se você estiver falando, você está sem o microfone ligado. obrigado, Marli. Tenho algumas perguntas aqui, eu vou deixá-las para o final. Agora, a gente passa para Neuza Barbosa Bastos, que vai se tratar de uma outra vertente dos estudos de historiografia bastante praticada aqui no Brasil, que é a reflexão sobre o ensino, em especial, sobre o ensino de língua portuguesa. E a apresentação da Neuzinha, como a gente chama, carinhosamente, é Ensino e Historiografia da Linguística. Neuzinha, a partir de agora, você tem o seu tempo para começar. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Aliás, eu começo agradecendo ao Miguel pelo trabalho que ele tem feito e por ter aberto essa oportunidade para você e nós, então, estamos aqui juntos. Também acho muito bom estar aqui com Marli e Ricardo e com você sempre, né, Ronaldo? Porque são colegas que nós estamos sempre encontrando por aí e é muito bom revê-los. E agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo porque eu sei que há muitas pessoas nos ouvindo nesse momento. Então, eu vou começar a minha apresentação tentando aqui fazer como a Marli fez de uma forma interessante. Dá para vocês verem o que eu quero? Não. Dá para vocês verem o que eu fiz, o que eu coloquei, o que eu postei? E aí, Ronaldinho? Dá, Neuzinha. Está dando para ver? Então, mas acontece que eu tenho que colocar aquele... Ah, achei agora. Pronto. Agora eu coloquei o grande. Muito bem. Então, nós vamos começar com essa apresentação dizendo o seguinte, existe uma necessidade aqui para nós... Deixa eu ver se eu sei mudar. Agora eu não sei mudar. Ah, achei. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou estabelecer alguns objetivos para este momento em que nós estamos trabalhando juntos. Então, esses seriam os critérios utilizados para o desenvolvimento da pesquisa historiográfica em materiais didáticos, porque, na verdade, para fazer esse cruzamento com a historiografia e a língua portuguesa em seu ensino, nós tivemos que entrelaçar mesmo a historiografia da linguística e o ensino da língua portuguesa. Então, nós vamos apresentar o estudo que nós fizemos a respeito disso. E vamos citar também alguns trabalhos que já foram publicados e que nós temos muito orgulho deles, na verdade, porque aconteceram durante todo esse período aí que vocês estão vendo que é o meu percurso. Então, eu nunca deixei de trabalhar com a história. O meu mestrado foi em 1981, eu fiz História da Gramática do século XVI, no doutorado História da Gramática do século XVII, 1987, e depois o pós-doutorado é de 2004, 2005, aí eu comecei mesmo a me dedicar mais à questão do ensino mesmo de português lá e cá. Nesse pós-doutorado, eu já estava frequentando o grupo de historiografia da linguística brasileira da Cristina Altman, que ela era a incentivadora maior, ela foi a incentivadora maior da historiografia da linguística brasileira, da historiografia da linguística no Brasil, e eu a conheci há muito tempo antes desse 1996, mas em 1996 eu a encontrei na Ampol, e ela me convidou para entrar com ela junto no grupo, e aí eu não saí mais, e no mesmo ano montei o meu grupo de pesquisa, que está funcionando desde 1996, e está lá registrado no CNPq, etc. A coleção História Entrelaçada, que é aquela sobre a qual eu vou falar um pouquinho, ela começa em 2004, vai até 2018, porque em 2020 nós estamos começando a falar dela, e a de 2018 é a 9, está no prelo, ainda não saiu por conta desse problema todo de Covid, nós não conseguimos ainda publicá-lo, mas ele está no prelo. Então, vamos passar para o fazer historiográfico, então, observando essa pluralidade de maneiras, nós vamos observar também três autores que foram importantes para nós durante todo o caminho percorrido. primeiro, porque nós temos que fazer um apontamento através dos tempos, dos modos de descrição e explicação que nós temos para os conhecimentos linguísticos, sobre os conhecimentos linguísticos, em momentos e lugares diferentes. A explicação das razões da mudança, de orientação, de ênfase e a possível descontinuidade que deles pode-se observar. Nesse fazer historiográfico, então, nós percebemos, por conta do que foi dito pelos nossos autores de base, que há a necessidade de uma capacidade de síntese muito grande para ter a faculdade de destilar o essencial da massa dos fatos empíricos coligidos a partir das fontes primárias. Hoje, nós temos todo esse cabedal que Marli está trabalhando, mas, quando a gente começou a pesquisa, não havia tanta fonte para a gente buscar, a gente tinha que buscar nos próprios lugares, nas bibliotecas e assim por diante. Estabelecendo os critérios para fazer a nossa pesquisa, nós buscamos três autores importantes para nós, que foram o Conrad Kerner, o Pierre Swiggers e o Sylvain Ohru. Cada um deles dentro das suas, dos seus princípios, nós vamos buscar aquilo que nós achamos importante. Então, o Kerner, ele começa dizendo que o modo de escrever a história do estudo da linguagem baseia-se em princípios teórico-metodológicos, então, ele quer que seja uma ciência. O Swiggers diz, o estudo do saber linguístico tem como objetivo descrever e explicar como se desenvolveu esse conhecimento em um determinado contexto. E o Ohru, ele vai dizer para nós, é a observação dos conhecimentos linguísticos em si mesmos como produtos das atividades dos que os produziram. E nós vamos observar o quê? Essas atividades sob a orientação epistemológica da estrutura e das diversas, da diversidade dessas atividades. além desses grandes autores aos quais eu me referi, eu preciso citar esses meus colegas que aqui estão. E isso é uma obrigação, porque eu tenho neles também indivíduos que estavam muito preocupados com todas as questões da história, das ideias linguísticas ou da historiografia da linguística. Cristina Altman, como eu disse, trouxe o trabalho para cá. Ricardo já foi até mencionado hoje por Marli e também tem uns trabalhos muito importantes nessa linha. A Marli, que eu a conheci em outros momentos, mas que agora está voltada já há um tempo a esse trabalho, sempre teve voltada, mas na hora que eu conheci ela estava em outra perspectiva. E o Ronaldo, que tem sido um grande companheiro e tem feito muito pelo nosso grupo de pesquisa, como o Ricardo até já mencionou quando conversamos a última vez. o Ronaldo tem colocado a historiografia da linguística na área, ele apresentou para a comunidade uma possibilidade de se fazer trabalhos científicos dentro dessa sub-área, dentro da área da linguística. Então, também os três têm muita importância para mim, além da Cristina Altman. Aí eu começo a mostrar para vocês os princípios kernerianos, depois os figurianos e depois os de Oru. Então, eu fui buscar estes elementos na influência da metalinguagem e os princípios kernerianos de acordo com aquilo que eu tenho lido a respeito de Kerner. Então, nós temos assim, quando ele se preocupa com a questão da influência, então nós vamos ter uma preocupação que é voltada para o background do autor, então os antecedentes de um autor em particular, o problema é que esse, eu não estou enxergando direito, o que está acontecendo aqui, sabe? Porque esse nosso, deixa eu ver se eu consigo passar para lá, consegui, pronto, e vai ler, daí não consegue ler, né? Então, os antecedentes de um autor em particular, a sua tradição familiar, escolaridade, primeiros estudos e os interesses pessoais e as ocupações durante os seus anos de formação, podem ser importantes para estabelecer conexões que podem conduzir a provas frequentemente inconsistentes de empréstimos, integração e assimilação de particulares ideias, conceitos ou teorias. Teorias, papéis de família, correspondência, currículos, escolares, cursos universitários, frequentados por um dado autor, podem servir como fontes para o historiógrafo. Então, ele dá para nós uma possibilidade de olharmos para o background do autor para ver qual foi a sua influência. Em segundo lugar, ele nos mostra a prova textual. Então, a prova pode ser mais forte nos paralelos textuais entre uma dada teoria ou conceito e as suas supostas fontes que devem ser estabelecidas. Ai, ai. Para a descoberta de uma fonte ou de fontes de inspiração, a informação biográfica fornecida do 3.1 pode ser muito importante. Então, nós vamos ver em seguida o 3.1 e nós temos assim. A prova mais importante a favor de uma reivindicação de influência pode resultar de referências diretas de um autor às obras de outros. É claro que nós também temos essa noção de que é preciso fazer isso, sim, porque é mais apropriado, segundo ele, investigar os estudiosos e as obras mencionadas por um determinado autor antes de atribuir uma existência real de um impacto sobre o seu pensamento por aqueles aos quais nunca se referiu nos seus escritos, publicados ou não. Então, é um cuidado que nós devemos ter para não fazermos uma historiografia descuidada. Enfim, nós temos aqui, ele diz, em suma, e eu quis colocar esse trecho dele, porque ele aí menciona como é que ele foi andando por esses caminhos para chegar a esses três elementos. Então, ele diz assim, em suma, acredito que se esses três critérios forem tidos em conta de modo gradual, estaremos muito mais próximos de responder satisfatoriamente se Herder influenciou o Humboldt, se Darwin forneceu um modelo a Schleischer ou se Dirk Heim conduziu o Saussure a uma concepção social da linguagem. Então, sem dúvida nenhuma, ele estava preocupado com isso e chegou a esses três elementos para nos ajudar na questão da influência. Em seguida, ele fala sobre a questão da metalinguagem. Então, a metalinguagem, todo mundo sabe o que é, e aí nós não precisamos nem ficar lendo isso aqui, porque é uma coisa muito comum para nós, não é? Mas eu acho importante nós seguirmos adiante aqui porque ele vai dizer o seguinte, quando a gente fala da metalinguagem, a gente vai além das fronteiras de um simples conjunto de terminologias, não é? Então, traça-se mais especificamente de um conceito que deve diferenciar-se da linguagem natural para que não se confundam os dois níveis, o da linguagem objeto ou do objeto de investigação. E nós temos, então, no caso da linguística especificamente, a linguagem objeto é a própria língua, um aspecto particular ou uma parte de um sistema linguístico. Assim como para o historiógrafo da linguística, para que ele realize o propósito de tornar relevantes os fatos e teorias linguísticas do passado, além de considerar a metalinguagem como recurso é necessário que sejam observados os três princípios poderes descritos, que são o princípio da contextualização, da imanência e da adequação. Esses três princípios são aqueles que nós também tomamos sempre como base para fazermos os nossos trabalhos de historiografia. O primeiro princípio é o da contextualização, chamado também de clima de opinião, ou então, se vocês quiserem, seria o espírito de época, mas tem que fazer a contextualização do ponto de vista dos princípios kernianos, porque é o período em que você vai realmente avaliar o seu objeto de estudo. Então, seria necessário conhecimento amplo sobre o campo de investigação específico e sobre a história geral. Sobre o campo de investigação específico, porque nós vamos chegar depois naquela questão da crítica interna, do parâmetro interno. E sobre a história geral, nós chegaremos aos parâmetros externos relacionados ao projeto que estivemos realizando. O segundo princípio kerniano é o da imanência, que seriam as análises e discussões sobre o nosso objeto de investigação. E aqui, a gente ouviu a Marli falar do objeto metalinguístico e a gente queria falar um pouquinho que a gente usa outro objeto também, que seria o não metalinguístico do nosso ponto de vista. que são assim, as gramáticas, os monais didáticos, antologias, metalinguísticos. Mas nós buscamos, para fazer o entrelaçamento entre a gramática ou os materiais didáticos e a questão do ensino, nós temos que entrar em algumas leis, algumas cartas, alguns documentos oficiais que são necessários para fazermos esse entrelaçamento. E, por fim, a adequação. Quando nós falamos da adequação, nós estamos colocando uma seleção de uma teoria atual, quando nós tivemos naquele momento, uma teoria atual para que seja estabelecido o diálogo entre pontos teóricos do objeto analisado e os aspectos da teoria selecionada, buscando nessa aproximação uma convergência entre eles. e isso também é um trabalho que é muito interessante de se fazer. Passando para o Swiggras, eu só salientei dois, ele fala demais, coisas boas demais, mas eu não podia trazer aqui todas as coisas que ele fala, até porque quem mais sabe sobre ele não sou eu, mas é Ronaldo Batista, de Oliveira Batista, e eu vou falar sobre os parâmetros que eu tenho utilizado, nós temos utilizado, e os objetivos que ele nos traz para o ensino de língua. Então, os parâmetros, eu tenho que colocar a cobertura, que é o período do campo geográfico e é temática, ou é período geográfico e é temática, você pode dar uma cobertura nesse sentido, você pode ter uma perspectiva que vai ser novamente a interna e externa, e você pode ter uma profundidade que vai ser determinada pelo historiógrafo. E aí ele traz três objetivos que ele chama de triplo objetivo. Aquele constituído pelas atitudes reflexivas a respeito do ensino de uma língua, aquele constituído pelas formas descritivas do ensino da língua e aquele que é a contextualização do ensino de uma língua. Então, aqui a gente já vai vendo que esses dois autores têm alguns pontos de confluência e outros não. Então, nesse momento, vamos ao primeiro objetivo dele. ele estabelece três perguntas para esse primeiro objetivo, que são em que medida essa língua é objeto de uma teorização? Segunda pergunta, quais são os, quais são as características estruturais a elas atribuídas e em que medida se elaborou um quadro de ensino para essa língua? do que concerne ao ensino de gramática em si e suas relações de vocabulário a textos? A relação de vocabulário a texto, né? E como se apresenta didaticamente um problema gramatical? Então, nós estamos voltados para estes elementos quando procuramos umas obras para fazermos a análise. Num segundo objetivo, ele vai mostrar para nós algumas fontes de manuais, de gramática, exercícios, levando em conta alguns parâmetros e esses parâmetros são, em primeiro lugar, o nível de ensino visado pelos textos didáticos examinados, que na nossa coleção nós já fizemos alguns textos de ensino fundamental e médio ou começando lá atrás de primeiro grau, segundo grau, antes ainda, que era outro tipo de terminologia, mas nós temos que buscar esse ensino para ver como é que nós vamos analisar a obra em mãos. o formato global do documento descritivo, portanto, o tipo de texto, direcionalidade da descrição, limite das divisões ou das unidades, uma criteriologia e que ele fala da descrição utilizada no documento, por exemplo, no caso de gramáticas didáticas, os critérios morfológicos, os critérios semânticos, os critérios sintáticos, utilizados pela descrição de classes de palavras, observação formal, semântico-lógica, de construções sintáxicas. A exemplificação, que tipos de exemplos nós encontramos nesses livros? Exemplos provenientes de um corpus ou são exemplos forjados? Então, algumas vezes nós encontramos uns, outras outros, né? E dos exemplos de língua literária ou língua falada, integração desses exemplos contextualizados ou fora do contexto, enfim, é uma crítica que a gente pode estar fazendo, uma análise que a gente pode estar fazendo. e argumentação ou elaboração teórica que esses textos apresentem para a gente. Um terceiro objetivo, ele diz, alguma coisa relacionada a essas três perguntas. Então, essas três perguntas seriam, quais são os motivos para se ensinar uma língua? Na verdade, o texto que eles nos apresentam diz respeito a uma língua estrangeira. E nós fizemos a nossa adaptações para a língua portuguesa, que é a língua materna que nós trabalhamos com ela. A segunda pergunta seria, qual é a atitude da comunidade receptiva a respeito da língua? E essa comunidade para nós seria a mesma a nossa comunidade estudantil brasileira. E em que tipo de resultado a língua materna se encontra? E qual é o estatuto respectivo da cultura veiculada por essa língua? Quando nós falamos aqui de cultura, nós estamos voltando àquela história dos parâmetros externos, que nós temos que estar atentos a ele para fazermos as nossas análises. Por fim, ele diz que existe a partir desses três elementos existe uma documentação que engloba os metadiscursos sobre esses três objetivos. E esses metadiscursos levariam, essa reflexão que ele fez aqui, levaria ao quarto objetivo que seria o auxílio o auxílio à compreensão da maneira como os autores organizam seus argumentos na relação com os seus leitores. Tudo isso foi importante para nós. Em relação ao terceiro teórico que eu citei para falar para vocês, é o Silvain Ohru, que ele é muito mais ligado às questões de história das ideias linguísticas. mas ele fala também da metalinguagem e eu achei importante então trazer nesse momento para vocês estas considerações. Com base na metalinguagem ele classifica os trabalhos relativos à história dos conhecimentos linguísticos em três categorias. Os que visam a constituir base documentária para a pesquisa empírica, os que são homogêneos à prática cognitiva de que derivam, por exemplo, o trabalho de um filólogo das línguas clássicas sobre a gramática, filologia ou a lógica grega, e os que têm papel fundador voltar-se para o passado para legitimar uma prática cognitiva contemporânea. É muito nesse sentido que nós estamos ligados. E para ele ser historiador tem uma questão global de mudança. É o porquê mudou, como mudou, quando mudou, a respeito dos objetos submetidos à mobilidade de si e para si. Depois ele entra com os três princípios básicos e aí nós temos algumas relações importantes entre os três autores também. Tanto na definição puramente fenomenológica, que é o objeto, linguagem humana, tal como realizou na diversidade das línguas, os saberes que se constituam, que constituíram, os saberes que... Gente, esse problema meu é grave, porque vocês estão todos do lado, eu não enxergo o texto que eu queria ler. Então, os saberes, como se realizou na diversidade das línguas e os saberes que se constituíram a seu respeito. Em seguida, ele nos traz o segundo elemento, que seria o da neutralidade epistemológica, que é a forma de abordar o objeto com uma questão relacionada a mais ciência ou menos ciência, como é que você vai chegar nesse objeto a ser analisado. E todo saber aí é um produto histórico que resulta a cada instante de uma interação das tradições e do contexto. E, por fim, ele nos traz o terceiro elemento, que é o do historicismo moderado, em que o realismo metodológico concede consistência ao saber, independência da sua existência, em relação a esse próprio saber. Então, vejam, esses três sujeitos, eles interferiram muito nos nossos trabalhos. Eles são os nossos teóricos de base, então, eu tenho o Ernst Friedrich Conrad Kerner, o Pierre Swiggers, e isso vem ao rumo. E eles deram, então, indicação de todos os caminhos que nós temos seguido para os nossos procedimentos teórico-metodológicos. E nós estamos sempre sendo assessorados, depois que Ronaldo ainda faz a sua volta da Bélgica, ele também está nos assessorando porque ele trouxe coisas boas e novas que o professor Pierre Swiggers trouxe para nós. Mas, até aqui, nós tivemos, assim, alguns pontos importantes da nossa pesquisa que foram utilizados. E nós colocamos aqui, então, cinco pontos importantes que serviram para desenvolver todo o nosso trabalho durante todos esses anos. Então, em primeiro lugar, pegamos, a partir de tudo aquilo que a gente falou do Kerner, nós levantamos esses três princípios básicos, que são a contextualização, a imanência e a adequação, e que tem servido para nós desde o nosso primeiro livro, desde o momento que apareceu o primeiro livro. Depois, é claro que algumas coisas foram mudando, mas esses três princípios continuam lá. O segundo ponto que nós trazemos são os passos investigativos que aparecem em quatro momentos. Esses passos também são muito tratados de forma muito clara pela Cristina Altman em vários textos dela. E esses textos da Cristina apresentam, então, a seleção, a ordenação, a reconstrução e a interpretação. Uma seleção do objeto a ser analisado, uma ordenação de documentos, inclusive de objetos, se for mais de um. O caso, por exemplo, que nós fizemos o nosso primeiro livro, ele tratou de gramáticas do século XVI ao XIX. é claro que nós tínhamos que fazer uma seleção e uma ordenação dessas obras, porque não existe uma obra só em cada momento. Mesmo no século XVI eu tinha alguns ortógrafos e alguns gramáticos, então nós fizemos uma seleção. Ordenamos e depois fazemos a reconstrução desses elementos interpretando aquilo que nós levantamos como importante. Em terceiro ponto, nós temos as questões das fontes, a questão das fontes. Então, as fontes primárias são relacionadas aos documentos adquiridos pelo próprio autor da pesquisa. Então, são aqueles documentos que a gente agora tendo toda essa possibilidade pelo CTLF, Marli, nós podemos ter aqui muitas obras que nós podemos pesquisar e fazer trabalho sobre elas. Então, as fontes primárias seriam essas e as fontes secundárias são resultado de todas as discussões realizadas no material da fonte primária. Isso também é importante para nós vermos como é que está o estado da arte, ver o que a gente pode aproveitar de todas essas fontes que são as fontes secundárias. Como quarto ponto, nós estabelecemos a correlação das dimensões cognitiva, interna e social, externa. Estamos tratando da externa da seguinte maneira, é uma contextualização histórica, é uma contextualização histórica, social, econômica, cultural, linguística e ideológica. Portanto, nós temos muitos elementos aqui que são importantes para nós entendermos como é que houve esse entrelaçamento entre aquilo que era a ciência linguística da época e aquilo que foi o material didático publicado naquele momento. Isso, então, vai levar ao conhecimento para a gente ter uma melhor condição de análise. Portanto, a contextualização histórica leva ao entendimento do seu estado no período estudado. E aí eu tenho dimensão externa ou parâmetro externo, como vocês queiram. E a interna compreensão das ideias veiculadas, das afirmações teóricas, não é veiculadas, não. É, veiculadas e das afirmações teóricas propostas pelo autor do documento sobre os temas desenvolvidos na teoria proposta, que é a dimensão interna ou parâmetro interno. Quinto e último ponto dos nossos trabalhos realizados seriam os critérios de análise. Esses critérios de análise, eles estão relacionados a uma organização das nossas obras, não é? Como é que nós vamos fazer essa organização? Nós resolvemos começar assim, para estabelecer a análise da relação entre ensino de língua portuguesa e as obras gramaticais do português dos séculos considerados, nós buscamos, em primeiro lugar, a apresentação e organização das obras. Qual foi a nossa intenção nesse momento? Quando nós buscamos uma apresentação, em geral, nessa apresentação, eu já tenho uma intenção teórico-metodológica do autor da obra que já vai me dizer quais são os seus objetivos. E aí que nós percebemos que todos eles têm uma, desde o início, a gente está falando do início, seria lá Fernando Oliveira e João de Barros, eles têm uma intenção que é pedagógica. De alguma forma tem uma intenção pedagógica ali, porque eles vão ensinar os meninos isso, os meninos aquilo, aos meninos nobres, porque aos outros não interessava ensinar nada. Então, nós temos essa intenção teórico-metodológica, levando em conta aquele item A, que é a organização, desenvolveram políticas de língua portuguesa matizada pelo discurso da lei do ensino. Por isso que nós não podemos fugir desse entrelaçamento, porque vocês sabem muito bem que o que a gente tem de apresentação numa obra didática, hoje em dia também, tem tudo a ver com o quê? Agora as obras saem com a BNCC, mas antes saiam com outra lei que determinava o conteúdo das obras a serem. estudadas. Então, passando para essa última, letra C, a relação às duas priorizadas em termos de causa ou de consequência. Nós temos que ver essas questões também. E aí, então, para nós encerrarmos aqui, eu vou mostrar para vocês as perguntas que nós temos feito nas nossas, nas nossas, nas nossas obras, que essas perguntas que nos levaram a constituir os objetos que nós temos até aqui. Dez minutos para concluir. Não, então dá tempo. Então, aqui nós nos perguntamos assim, quem são os estudiosos da ciência da língua selecionados? Então, quando nós vamos buscar um texto, nós temos que ver quais são os estudiosos que estavam relacionados àquele momento e o que era para eles a gramática. Então, em alguns momentos você tem uma forte presença de um elemento gramatical. Hoje em dia nós não temos mais, mas também hoje em dia nós não vamos mais fazer a história do presente, nós vamos parar um pouco com isso, mas nós fomos até a década de 90 e ali nós paramos. O que pensam essas pessoas sobre o ensino de português? Qual é a linha que eles têm para chegarem às obras que eles fizeram? Outros elementos que foram perguntas importantes para nós foram as seguintes. Em que medida adotaram em suas obras os conhecimentos acatados na época ou deles se afastaram pela crença em valores diferenciados? Isso significa que nós, em alguns momentos, encontramos essa diferença, em outros momentos não tivemos tanta diferença assim, que é geralmente relacionada às obras mais antigas. E, em alguns momentos, a diferença é muito grande e a gente percebe isso e eles, às vezes, até mencionam algumas coisas. O segundo elemento aqui, qual o grau de representatividade das obras na época e além dela? Então, quando nós selecionamos as nossas obras, nós também perguntamos isso, qual é o grau de representatividade, uma vez que as obras que nós analisamos foram sempre obras que tiveram um critério determinado, ou era mais usada, ou era mais vendida, ou era aquela que estava mais em voga na época mesmo, para o uso e para a venda? E, depois, nós temos assim, que contribuição deixaram a ponto de hoje analisarmos suas obras gramaticais e pedagógicas com vistas à historiografia? Todas as obras deixam alguma coisa para nós e nós observamos também esses elementos. Aí, por fim, pessoal, eu mostro aqui para vocês essas obras e explico um pouquinho como é que foi o nosso percurso. Em primeiro lugar, nós temos aí a história entrelaçada que não tem número, que foi a primeira, e aqui nós vamos observar a construção das gramáticas de língua portuguesa do século XVI ao século XIX. Então, nesse momento, nós selecionamos, obviamente, obras, uma de cada período, e fizemos aí um percurso para mostrar como é que essa questão de ensino estava sendo apresentada pelos autores do século XVI, XVII, XVIII e XIX. Na segunda, a história entrelaçada, nós pegamos a construção das gramáticas em ensino de língua portuguesa na primeira metade do século XX, mas aí nós ficamos ainda nas gramáticas, então nós estávamos apresentando as gramáticas do ponto de vista pedagógico que elas tiveram nesses momentos. Então, nós pegamos o século XX como um todo, selecionamos algumas obras importantes do XX, e da primeira metade do XX, e aí fizemos esse livro aí. o terceiro livro é mesmo a questão da construção da gramática e estudo de línguas, ensino de línguas, mas aí nós já estávamos na segunda metade do século XX. Aí nós demos uma parada, e essa parada significou o quê? Significou que nós pegamos esse último livro da primeira fila lá, que é o História Interlaçada número 4, nós estávamos vendo neles o quê? Eu não consigo enxergar, mas aqui eu consigo. os discursos das produções linguístico-gramaticais dos países lusófonos. Então, nós fizemos uma parada no século XX aí e fomos buscar como é que o mundo lusófono estava observando isso. Então, nós pegamos uma obra de Angola, uma obra de Moçambique, uma obra de Timor-Leste, uma obra de Portugal, uma obra do Brasil, não conseguiam chegar a todos, até porque, mesmo que a gente chegue, eles não têm nenhuma produção deles mesmos. Em geral, eles têm produções que são produções portuguesas e colocadas no país deles. E nós fizemos, então, esse percurso que também foi muito interessante. E aí nós passamos definitivamente para o século XX, a partir da segunda metade, e pegamos por décadas. Então, nós fomos vendo os estudos sobre a linguagem em materiais didáticos. E aí vimos a década de 50, a década de 60, que é a história interlaçada a 6, até coincidiu os números, a história interlaçada a 7, que é sobre a década de 70, e a história interlaçada a 8, que é sobre a década de 80. Então, esses foram os nossos trabalhos. Aqui vocês têm uma imensidão de obras que foram listadas aqui, e é claro que estão lá Altman, Oru, Batista, e Batista, de novo, e Bastos está ali também, e aí Swiggers e Kerner, e eles são aqueles que compõem, sem dúvida nenhuma, a nossa base teórica. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, acho que eu estou dentro do tempo, porque o Ronaldo falou que faltavam 10 minutos, é isso, Ronaldo? Então, pronto, então eu estou dizendo aqui para vocês um obrigado de coração, eu agradeço bastante vocês terem prestado atenção naquilo que eu falei, e agradeço novamente ao Ronaldinho pela presença nossa aqui. Obrigado, Neuzinha, obrigado por ter aceitado o convite a fazer parte dessa mesa tão importante para nós da historiografia. Nós vamos passar agora para o Ricardo, o Ricardo vai tratar também de uma questão da historiografia da linguística, de uma vertente muito, muito, muito praticada no Brasil, que é a história da gramática. A apresentação do Ricardo é o gramático, o linguista e o falante uma história de conflitos. Obrigado pelo aceite, Ricardo, com você agora. Ricardo, você está sem o seu som. se ativar o áudio lá embaixo. Melhorou? Bem, espero que o som tenha voltado agora. Então, repetindo o que eu ia dizer inicialmente, eu quero me juntar às vozes que parabenizam a Abralim por essa iniciativa muito oportuna e tão proveitosa para todos nós nesses dias difíceis de quarentena e também dizer de minha satisfação por mais uma vez compor uma mesa com o Ronaldo, a quem agradeço o convite, a Marli, a Neuzinha, a todos os colegas queridos e com quem já trilho uma longa trajetória na historiografia da linguística. como eu sou um pesquisador de limitações tecnológicas, eu não vou projetar slides, como fizeram as minhas colegas nas duas excelentes apresentações que me antecederam. Eu vou dizer um texto que preparei e, portanto, conto com a paciência redobrada de todos para chegar a um bom terro. O propósito desta breve comunicação com um título um tanto provocativo, gramático, linguista e o falante, uma trajetória de conflitos, é o de oferecer um exemplo de reflexão historiográfica sobre o papel e o comportamento, não apenas do gramático, como também do linguista, em face do falante leíbo no percurso dos estudos linguísticos no Brasil. Então, com isso, eu pretendo abrir sendas para um debate mais profundo sobre o tema em outras oportunidades que, de certo, aparecerão no futuro. em um texto intitulado O Gramático e Sua Língua, publicado originalmente em 1924 na revista American Mercury, Eduardo Sapir afirma que o homem comum demonstra certo desprezo pelos estudos linguísticos, convencidos de que são absolutamente inúteis do ponto de vista pragmático. Sapir fundamenta a afirmação com um jocoso comentário sobre o espírito utilitarista com que costumamos avaliar as coisas em geral. Com efeito, conforme exemplifica Sapir, alguém poderia eventualmente considerar útil, digamos, o aprimoramento que a linguística confere ao ensino da língua francesa, digamos, porque há livros escritos em francês que merecem ser lidos. Entretanto, de maneira geral, a ideia de aprender a língua francesa se motivada por esta vantagem pragmática logo se dissiparia ao constatarmos que já dispomos de excelentes traduções suficientes para lermos as principais obras da língua francesa sem nenhum tipo de dificuldade. Então, esse exemplo de Sapir serve para mostrar como o homem, de maneira geral, as pessoas, de maneira geral, encaram as questões linguísticas dentro de uma perspectiva pragmática ou utilitarista. Hoje, por sinal, corroboram-se as palavras preferidas por Sapir há quase um século. Se observarmos que o interesse geral pelo estudo e aprendizado da língua inglesa, considerado um verdadeiro imperativo na formação básica escolar, não se deve a uma especial afeição à língua de Shakespeare, mas pelas vantagens que tal conhecimento pode conferir ao indivíduo no exercício profissional e na conquista de melhores empregos no mercado de trabalho. Então, confirma-se nesse fato que o interesse do cidadão comum pelos estudos linguísticos de certo será guiado pelos efeitos pragmáticos deles decorrentes, salientadas às exceções, obviamente, que ordinariamente confirmam a regra. Bom, agora, o gramático e o linguista, como encaram esses fatos? Segundo Sapir, o gramático e o linguista, e nessa perspectiva ambos, sem distinção, não se interessam muito sobre o papel da língua no cotidiano de nossas vidas. E aqui, citando o próprio Sapir, diz ele, o gramático trata a língua exatamente como o zoológico trata os animais. Em que medida devemos interpretar essa crítica tão dura e aparentemente injusta de Sapir? Para melhor explicitar enquanto, para melhor explicitar essa crítica, enquanto o leigo lê um texto para apreciar a trama envolvente que lhe chega aos olhos pela língua escrita, sem dar a menor importância aos fatos gramaticais, o gramático apenas se preocupa em analisar os verbos, os torneios sintáticos, as figuras de estilo, questões desta ordem. O homem que se ocupa da análise gramatical, ou seja, o gramático, afigura-se assim aos olhos do cidadão leigo como uma pessoa fria e desumana. No entanto, apesar dos pesares, e este é um ponto que eu gostaria de ressaltar, o gramático continua a merecer o respeito do homem comum, no sentido de que, afinal de contas, aproveitam em sua existência no seio da sociedade, fato que, aparentemente, não ocorre com respeito ao linguista. Com efeito, o cidadão comum, o homem leigo, identifica com facilidade a função e o valor social do gramático, genericamente entendido como uma autoridade em assuntos linguísticos. No entanto, o leigo mal compreende o que faz um linguista, qual é o seu mistério e quais são os frutos do seu trabalho. Então, como explicar esse fato? vamos recorrer aqui, mais uma vez, às palavras do linguista Eduardo Sapir, que nos alertam quanto à impaciência do cidadão, digo, do cidadão ordinário, diante de fatos, coisas ou mesmo ideias que considera sem propósito ou sem valor prático. Ou seja, sua atenção está sempre atrelada a uma vantagem potencial. grande linguista norte-americano exemplifica com a popularidade que a psicologia e a sociologia obtiveram nos Estados Unidos em face à crença geral de que suas teses e conquistas científicas proporcionariam ganhos financeiros decorrentes de projetos educacionais mais eficazes e também proporcionariam melhores resultados em atividades lucrativas, como a da propaganda comercial, por exemplo. Bom, no caso da linguística, essa face utilitarista da ciência não fica muito clara, ou melhor dizendo, sequer existe aos olhos do cidadão ordinário. Por outro lado, como já observamos, se não sabemos bem de que se ocupa o linguista, não temos a menor dúvida acerca do papel do gramático. E aí já há uma diferença nesses dois arquétipos na visão do homem comum, do cidadão, digamos, consumidor de gramáticas. Para o leigo, o gramático é aquele profissional que lhe ensina como falar e escrever corretamente. a fim de que tenha um desempenho aceitável, bem-sucedido no uso da língua vernácula. E isso, não é difícil provar, traz vantagens a este cidadão, vantagens palpáveis no cotidiano da vida social, como, por exemplo, conseguir um bom desempenho em concursos públicos ou melhor comunicação em entrevistas profissionais, a capacidade de falar bem e conquistar o respeito alheio, fatos que, efetivamente, trazem um proveito claro para o cidadão comum. Na verdade, a figura social do gramático integra-se numa tradição cultural que remonta aos primeiros tempos da civilização ocidental. Conhecer as letras, isto é, dominar um dado desempenho linguístico tido como indispensável a formação pessoal, passou a constituir uma necessidade para quem pretendesse ascender socialmente e, em natural consequência, a figura do gramático veio a oferir grande prestígio, relevando-se como expressão máxima de autoridade em questões linguísticas. Poderia aqui também somar um outro fato de que o arquétipo do gramático acompanha boa parte da vida do cidadão comum, pelo menos durante o tempo em que ele está nos bancos escolares. Então, o gramático, a rigor, é aquele indivíduo que nos acompanha durante um determinado tempo, um tempo importante de nossa vida e, com isso, ele fica na nossa memória, não só na nossa memória educacional, como até mesmo na nossa memória afetiva. Em outras palavras, a sociedade contemporânea herdou um construto do gramático como indivíduo cujo papel social vincula-se ao trato da linguagem e seu aspecto perceptivo e a quem se deve consultar sempre se quer falar em consonância com a norma linguística prestigiada. Esta é a visão do falante leigo, do homem que não se ocupa profissionalmente do estudo linguístico. Interessante notar que o estereótipo do gramático não se altera em razão da escolaridade do homem leigo. A rigor, todos o enxergam com a autoridade, como dotado de autoridade em questões linguais. E mais que isso, como alguém cujo mistério é relevante na medida em que se consolida um valor utilitarista, uma razão de ser do ponto de vista pragmático. Bom, enfim, o leigo tem plena noção do que faz um gramático para que ele serve. Embora essa noção, obviamente, não consiga atingir toda a dimensão das atividades ordinárias de um gramático, obviamente. mas o leigo não tem a menor ideia sobre o que faz um linguista. Ou se as tem, são via de regra tão simplórias que, inevitavelmente, fazem mergulhar o mais paciente dos linguistas em profunda irritação. Não será improvável que alguém, ao ser apresentado a um linguista, por exemplo, diga, imaginando a resposta do cidadão a ser apresentado a um linguista. Eu também gostaria de falar várias línguas como você. Certo de que a linguística é a ciência que torna as pessoas poliglotas. Diferentemente do arquétipo do gramático, emergente de uma tradição cultural que remonta à antiguidade, o linguista é produto dos círculos acadêmicos, que, em tese, têm plena noção do valor de seu trabalho, da pertinência de sua atividade profissional. de sua própria razão de ser, mas cuja capacidade de revelar-se útil aos olhos leigos é praticamente nula. O fato de um linguista avaliar os fatos da língua nos limites sistêmicos, desvinculados de fatores axiológicos, como o prestígio social, o panismo nacionalista, identidade grupal, até rivalidades regionais, acaba por afastá-lo dos interesses que mais motivam o falante leigo, já que, para esse último, a língua jamais será um mero objeto de contemplação científica. Por sinal, a delicada relação entre o linguista e o leigo manifesta-se até mesmo no fato de que, nos ambientes laicos, sua atividade sequer é reconhecida como científica. Com efeito, se perguntarmos, vejam, se perguntarmos as pessoas em geral se biólogos e químicos são cientistas, provavelmente ninguém hesitará em dizer que sim. Mas, e quanto aos linguistas? Mais que isso, a controvérsia entre um, digamos, cientista de orquície e a opinião pública é via de regra muito rara, pois, na hipótese, a opinião abalizada do cientista costuma ser decatada sem reservas, ainda que surpreenda o cidadão comum. No caso do linguista, parece haver maior resistência, uma certa desconfiança de que suas manifestações são sempre dignas de credibilidade. Bom, com efeito, o linguista não se preocupa em traduzir em termos ordinários o sentido das coisas, demonstrando até mesmo certa irritação quando questionado publicamente sobre questões de língua, não só questões de língua, como questões de língua e comunicação, e que ele, linguista, considera prosaico ou simplesmente relevante, isso ele trata de maneira superficial para não dizer quando simplesmente desconsidera, e esse fato só aprofunda o abismo que hoje distancia o interesse do falante leigo das expressivas conquistas da ciência linguística. Bom, poderia dar aqui alguns exemplos desse fato. Veja-se a importância que o falante ou o usuário da língua confere a ortografia, mais propriamente, a norma ortográfica, em confronto com a algeriza ou desprezo que o tema merece nos meios acadêmicos. Para o falante, a ortografia é a face visível da língua, ou seja, a área da língua que está, numa certa medida, nos domínios de sua compreensão. O denominado saber gramatical internalizado não aflora a consciência do falante. Trata-se de uma competência tida como natural a ponto de ninguém se aperceber ordinariamente que a detém. Por isso, costumamos dizer que falamos tão naturalmente de quanto respiramos, o que, obviamente, não é verdade. Por outro lado, do ponto de vista científico, o sistema ortográfico sequer é um fato da língua, estrito o senso, e sua presença nas aulas de língua veraná só se justifica por motivos didáticos, atinentes à necessidade de uma normatização da língua escrita. Assim, os linguistas, ao voltarem as costas para as questões ortográficas, estão certos quando dizem que têm coisas mais importantes para se ocupar. Contudo, esta omissão acaba por distanciar a atividade científica da realidade sociolinguística que está no cotidiano das ruas. E, mais que isso, priva a comunidade como um todo do contributo valioso que linguistas de excepcional formação poderiam dar para a solução dos tais problemas prosaicos. Mais um exemplo de, digamos, ruído de comunicação entre linguista, gramático e falante leigo pode-se aqui referir exemplo esse que diz respeito a uma sensível ojeriza à intervenção estatal em assuntos linguísticos. Uma reação irritadiça e sempre que uma voz oficial e laica em assuntos linguísticos propõe regulamentar alguma coisa nessa matéria, esta tentativa de regulamentação acaba sendo recusada pela comunidade científica formada, evidentemente, pelos linguistas. É como se eles dissessem deixem a língua em paz e vão tratar de suas vidas. Foi assim que aconteceu com aquele já reiterado projeto de lei que visava restringir o uso de estrangeirismo de longa e triste memória e também uma lei recente muito semelhante a lei 12.605 se não me engano de 2012 em que o governo federal tornou obrigatória a indicação da profissão em que se forma o licenciando ou o bacharelando com a atribuição do gênero específico de acordo com o sexo da pessoa. Então, os diplomas, agora, em vez de bacharel para ambos os sexos, tem que vir bacharel para o masculino e bacharel para o feminino. quer dizer, essas manifestações de homens públicos sobre assuntos linguísticos evidentemente causam rejeição no ambiente acadêmico como se os linguistas estivessem ali dizendo subsidiariamente que vocês não têm conhecimento científico suficiente para dizer ou para falar dessas coisas. O que se percebe, enfim, é que no âmbito das denominadas ciências humanas, a atitude do homem leigo em face do fato científico não é meramente contemplativo, senão reflexivo. não se pode esperar que o falante leigo acate a opinião de um linguista ou de um gramático que o taxe de ignorante simplesmente assumindo a sua própria laicidade. Seria uma postura de sempre se assenhorar da língua como legítimo proprietário, o que lhe confere legitimidade não apenas para dizer a língua, mas para dizer sobre a língua. Essa parece ser uma evidência que a maioria dos linguistas não percebe. Bom, para que entendamos no plano historiográfico aqui referido o antagonismo que situou em confronto o gramático normativo e o linguista impõe-se análise de fatos recentes da história do Brasil e sua repercussão nos meios acadêmicos. Eu digo história do Brasil porque eu sinto um antagonismo mais intenso, diria até mais rude, entre linguistas e filólogos ou entre linguistas e gramáticos normativos apenas no seio sociocultural brasileiro e numa determinada época específica que eu vou aqui me referir. Com o advento dos cursos de linguística geral nas universidades a partir dos anos 60, aqui não me refiro àqueles cursos inaugurais do professor Matoso Câmara que foram os primeiros cursos de linguística proferidos no Brasil. Estou me referindo aos cursos já oficializados a linguística como disciplina a partir dos anos 60. Então, criou-se uma distinção bem clara entre o novo tipo acadêmico, o linguista e o velho tipo social conhecido de todos que era o gramático. O linguista passa a estudar a língua em dimensão ontológica. O gramático normativista o faz em dimensão deontológica. Trata-se de uma distinção que só se entende em face dessa nova ordem acadêmica instalada pelas aulas de linguística como disciplina autônoma nas universidades. antes já se concebiam as duas dimensões, mas como o gramático e o linguista estavam imersos na mesma pessoa, porque antes desse período o indivíduo podia perfeitamente intitular-se filólogo, gramático, linguista, porque ele praticava pesquisa linguística em todas essas áreas. Mas, a partir desse momento, você passa a ter esses dois arquétipos bem distintos. E, obviamente, então, surge um antagonismo que, a meu ver, tem muito fundamento político. essa distinção clara entre o que é ser gramático e o que é ser linguista permeou-se o cenário acadêmico mundial no sentido de que, ao primeiro, atribuísse a função pedagógica de descrever a norma padrão e, ao segundo, a de investigar a língua como objeto científico sem qualquer teor prescritivo. No Brasil, entretanto, a distinção que, inicialmente, se criou entre ser gramático e ser linguista desagou em um antagonismo que se manifestou por vezes em atitudes agressivas de ambos os lados, em que se podia notar e até mesmo nas quais, nessas atitudes, poderiam se notar algumas doses de rancor. Fato que, hoje, já não se nota tanto, pois os gramáticos normativistas saíram de cena. Basta dizer que, se citarmos hoje um gramático normativista brasileiro, vamos ter que citar aqueles lá da época da gramática filológica. Como entender que as coisas têm chegado a esse ponto no Brasil? Afinal, se em outros centros acadêmicos e a convivência, na pior das hipóteses, situa-se em um plano suportável, algo terá acontecido no Brasil para que, excepcionalmente, linguistas e gramáticos considerem-se insuportáveis. criam haver aqui uma conjunção de causas interligadas no cenário político brasileiro da segunda metade do século passado. Esse cenário político criou estereótipos que se enraizaram bastante e fizeram florescer esse perfil acadêmico-antagônico entre a figura do gramático e a figura do linguista. cumpre aqui reiterar e já entrando nas minhas palavras finais que a linguística como disciplina nasce dentro dos muros da universidade e lá permanece até hoje. Razão pela qual os noveis pesquisadores que, a partir dos anos 60, assumiram a denominação de linguistas eram necessariamente professores universitários. Muitos, no início, dividiam cargo horário entre ensino e universidade. estarem em ensino básico, mas depois, com o tempo, esses linguistas mais prestigiados todos se tornaram professores universitários. Muito bem. Com o passar do tempo, foi-se criando uma classe de professor pesquisador dedicada exclusivamente à atividade de pesquisa dentro do cenário acadêmico superior. Esse profissional, como não poderia ser diferente, cuidava da pesquisa linguística segundo as teses que os paradigmas da época exigiam. De um lado, uma descrição rigidamente formal que investigava a língua em essência e, de outro lado, o estudo da língua oral, considerada a fonte idônea de pesquisa, pois nela as estruturas gramaticais se revelam mais autênticas. Naquele momento, estou falando dos anos 60, do século passado, houve um fato político que interferiu na configuração desses dois arquétipos, do linguista e do gramático. Esta oposição desses dois nomes logo saiu do plano exclusivamente científico para instalar-se no conturbado o turbilhão político que durou no Brasil durante 20 anos. Deflagrado o golpe militar de 1964, o Brasil se submete a um regime autoritário que perduraria por cerca de 20 anos, o suficiente para entrar-se em colapso da ordem institucional que garantia a liberdade de expressão, a autodeterminação ideológica, a possibilidade de manifestação pública, como nós sabemos. Instalado o regime de recessão, surgem no seio das universidades núcleos de resistência liderados por intelectuais de grande influência acadêmica, de que resultou uma contra-reação do regime pautada em atos de violência. Invasão de instituições, de diretórios estudantes, etc. Então, disso resultou uma atmosfera intelectual que atribuiu à universidade o papel não só de fomentar e difundir o saber, como também de um locus de resistência em prol da liberdade de pensamento e da possibilidade de manifestação. Ora, quem estava dentro desse núcleo universitário de resistência? O linguista, que não trabalhava com norma gramatical, portanto, um arauto da liberdade. Já o gramático normativista passa a ter nesse mesmo cenário um perfil de controlador do texto, de pessoa que, numa perspectiva político-historiográfica, está do lado da opressão. aliás, o professor Evanil Bechara, em 1985, publicou um livro que tem um título que expressa bem esse momento da pesquisa linguística no Brasil e das figuras do gramático e do linguista no Brasil. O título desse livro é Ensino de Gramática opressão, liberdade. Então, esse estado de ânimos resultou com a avaliação maniqueísta do papel do gramático e do linguista no corpo social e que, satisfatoriamente, após os decênios do final do século, acabou se, de alguma maneira, diluindo. e hoje já não percebemos desta maneira. Então, estas eram as palavras que eu queria dizer no sentido de fomentar a discussão sobre esses três personagens do ensino da gramática e da pesquisa linguística e gramática no Brasil. O falante, dentro da sua perspectiva de como encarar a língua, o linguista e o gramático também dentro das suas respectivas perspectivas, certo, de que, nesse embate entre esses três personagens, nenhum dos três é senhor da verdade. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ricardo. Nós tivemos aqui uma participação bastante intensa do público a várias questões. Eu agradeço a participação de todos, os elogios a vocês três. Eu vou tentar fazer algumas perguntas perguntas, nós temos pouco tempo, nós temos uns 15 minutos, então eu vou tentar direcionar algumas perguntas para que, pelo menos, cada um de vocês dê uma resposta, ainda que nós tenhamos recebido perguntas que se dirigiam aos três apresentadores. Eu só queria falar, antes de responder ao nosso colega Daíl Sobral, que fez um questionamento a respeito da nomeação como historiografia da linguística, nós consideramos linguística num sentido latro, num sentido muito amplo da nomeação da área. Então, linguística está para qualquer estudo sobre a linguagem em qualquer tempo, em qualquer espaço geográfico. Seria equivalente ao que você coloca como estudo da linguagem. Eu queria aproveitar, então, o Ricardo, que está próximo já do assunto que ele falou, eu vou tentar juntar aqui algumas perguntas do Vitor, do Carlos, tentando, e aí eu vou lembrar vocês três que a gente tem pouco tempo, então a gente vai ter que ser um pouco breves nas respostas. Ricardo, você poderia dizer qual poderia ser o impacto de uma revisitação histórica da gramática no curso de letras? O som, Ricardo. Ricardo, o som. Microfone. Desculpe, toda hora eu acabo me confundindo aqui. Estão me ouvindo agora? Bom, sim, sim. Bom, primeiro nós temos que saber que gramática se pretende recuperar historiograficamente, porque a gramática tem vários perfis. Se a pergunta se refere à gramática dita normativa, eu diria que isso tem um pouco a ver com o que eu acabei de dizer. Nós temos hoje uma grande camada de cientistas dedicados à linguística que não emprestam o seu saber linguístico para produzir gramáticas normativas. Eu acredito que seja um lapso que estejamos cometendo, até mesmo no serviço que nós temos que prestar ao cidadão. O cidadão, quando compra uma gramática, o cidadão leigo, ele está pensando numa gramática normativa. Ele tem essa perspectiva do leitor consulente, do leitor que tem o interesse em conhecer uma norma gramatical atualizada. Então, na minha opinião, há realmente esta necessidade de que os nossos melhores linguistas, melhores pensadores, passem a produzir novos textos normativos, atualizados sobre o português. Evidentemente, no caso de cada país de língua portuguesa, o português culto falado no seu respectivo país. Obrigado, Ricardo. Eu vou chamar agora a Marli. O Assumpção fez uma pergunta que era para todos, o nosso colega Carlos Assumpção da Universidade de Trajes de Monte de Alto e Douro. Eu vou tentar concentrar na Marli um pouquinho por conta do... Até das disciplinas recentes que a Marli tem dado na fós-graduação que tem uma reflexão um pouco mestre-storiográfica. O Assumpção faz uma pergunta complexa. Vamos ver o que você consegue, Marli, com um pouco de tempo que a gente tem. Ele quer saber um pouco a sua opinião. Nossa opinião, mas eu vou concentrar em você. Como os teóricos mais recentes, eu estou entendendo os historiógrafos, eles têm articulado o passado e presente e a diversidade conceitual dos autores que eles estudam. É possível falar de uma maneira sintética, de unidade na diversidade, enfim. A pergunta é complexa, vamos ver, te joguei uma bomba aí para pouquíssimo tempo. Os historiógrafos têm uma posição muito dura a respeito do fazer, o fazer a história das ideias e a historiografia, de modo geral. pessoal. Eles entendem que isso tem de se concentrar no passado e não juntar o passado e o presente. Certo? Então, fazer uma historiografia, por exemplo, um dado assunto baseado em obras mais contemporâneas é problemático para eles. Mesmo numa época em que fazer a história do presente não é tão complicado, não é menos, digamos, é menos prestigiosa ou menos verdadeiro ou menos delicado, porque o problema da história do presente é que nós não temos ainda uma distância temporal suficiente para estudar um dado objeto, certo? Para fixar um objeto e fazermos essa análise com muita isenção, às vezes também porque os autores ainda estão vivos. Isso também pode repercutir no problema dessa mistura passado e presente. Então, eu entendo, mesmo de vez em quando fazendo alguns trabalhos assim que tratem de materiais que são contemporâneos, ainda na perspectiva do passado, por quê? Porque o que se faz no presente se conecta com o passado, tendo em vista que nós temos sempre a perspectiva da continuidade do conhecimento. Então, se o conhecimento sobre o qual tratamos hoje está relacionado ao que se fez antes, de algum modo, mesmo que seja para que ele se altere, para que haja a mudança desse conhecimento, então é possível fazer um tratamento nessa perspectiva, por exemplo, vendo o horizonte de retrospecção na perspectiva de Silvão Ruh, ou o problema das influências na perspectiva de Körner, etc. Então, é possível fazer essa articulação, mas dentro da tradição dos historiadores, os historiadores mais antigos e mais conservadores, isso ainda é problemático. Eu não sei se Carlos falou exatamente a respeito dessa conexão, passado e presente dentro desse nosso ambiente do fazer história. Eu entendi que sim. Só também essa questão daria um debate aqui entre nós para mais duas coisas. Exato. Eu tentei simplificar, digamos assim. Antes de encerrar, vou passar para a Neuzinha uma pergunta que a Cristina fez. Eu estou extremamente emocionado com a presença da Cristina aqui, porque não há como você fazer historiografia da linguística, sem mencionar o nome da Cristina Altma, e eu tenho a honra e a felicidade de ter sido aluno dela a vida inteira, tanto que até hoje eu a chamo de professora. E, Neuzinha, eu vou te deixar na mão um pouco uma pergunta que ela fez para todos e vamos tentar ver o que você consegue, porque eu vou juntar com a pergunta da Jéssica Máximo Garcia. A Cristina, ela tenta, ela pede, na verdade, seria possível você fazer um balanço da contribuição da historiografia para o objeto de pesquisa depois desses 25 anos. Ela perguntaria para todos da mesa, mas nós não temos tempo. Então, talvez você pudesse fazer um balanço desses 25 anos de historiografia com um objeto que você sempre privilegiou, que foi o livro didático, o ensino de língua portuguesa. Passados esses 20 anos, que balanço você faria? Então, Ronaldo, para começar, eu já coloquei aí de novo essa tela para falar para a Cristina que isso tudo aqui é produto daquilo que ela levantou lá naquele momento do passado e que eu, então, continuei. Ela me dizia, você já faz historiografia. Não é exatamente isso que eu fazia, mas eu tinha outras perspectivas e ela me levou a um outro modo de ver a história da língua e a história da história, não é? Então, aí eu comecei a observar de uma nova maneira essa história do conhecimento linguístico que eu fui observando a cada momento. Então, ela, sem dúvida nenhuma, entrou de uma forma na nossa vida que foi muito importante. Assim como você gosta muito dela, também eu tenho uma admiração muito grande pela Cristina e ela nos fez, inclusive, abrir cursos de historiografia linguística, disciplinas de historiografia linguística. Então, ela deu, de fato, uma mudança no panorama do ensino de língua portuguesa, do ensino de linguística, porque dentro dessas perspectivas nós tivemos a presença da historiografia, a presença mesmo palpável desses elementos dentro dos nossos cursos de letras, por exemplo. Provavelmente também dentro do curso de linguística na USP, mas nós tivemos aqui nos nossos cursos de letras, nós tivemos a presença dessa historiografia da linguística por uma questão assim de você ter abraçado isso, a Olga ter abraçado isso, enfim, várias pessoas que abraçaram esse conhecimento e que estão por aqui fazendo dele uma linha mesmo de pesquisa e estão levando à frente aquilo que foi proposto. então o nosso percurso, como a Cristina perguntou, o nosso percurso se dá realmente nesse trabalho todo aqui. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós pegamos a historiografia da linguística e fomos de acordo com aquilo que tinha sido proposto pela Cristina e pelos teóricos que ela nos trouxe e ela também uma teórica, nós fomos acompanhando e até agora nós nos baseamos neles, e também você e outros que estão ainda fazendo uma metastorografia. Acho que está o tempo, não é, Ronaldo? Obrigado, Neuzinha, por ter aceito o convite, minha companheira de tantas empreitadas, a Neuzinha, ela elaborou um pouquinho junto comigo essa mesa, a participação da Assunção, agradeço ao Ricardo, nosso companheiro, colega de ET, a Marli também, eu agradeço muitíssimo, eu agradeço a todos os participantes, eu estou muito orgulhoso e feliz com a quantidade de pessoas, nós fazemos parte de um grupo de especialidade ainda não muito reconhecido, não muito conhecido, eu acho, que reconhecido ele é, ele não é muito conhecido e tivemos assim um número de visualizações que para nós é bastante relevante, eu agradeço demais a presença de todos e mais uma vez reitero o convite da Abralina, a pessoa do Miguel, que sempre nos dispensou uma atenção ímpar, obrigado a todos, obrigado, Mali, obrigado, Ricardo, obrigado, Neuzinha, obrigado, Miguel. Obrigada também, obrigado a todos, um grande abraço, obrigado a todos que nos assistiram. Grandes figuras que estavam nos assistindo, como o Fiorino, a Ana e outros, tantos, Cristina e etc. que estão nos assistindo, Obrigado.